Pessoal, 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 algo muito sério acabou de acontecer no universo do PK-XD Eu vi com meus próprios olhos, parece que é algum tipo de portal, alguma coisa muito estranha tá acontecendo aqui Deve ser algum experimento secreto do cientista maluco, eu não sei Mas a gente vai ter que investigar, porque quando tem coisa secreta, vocês sabem que a escolinha dos espiões entra finalmente em ação Então a gente vai ter que fazer a nossa transformação pra espião, mas é o seguinte Antes de eu me transformar, você que tá vendo esse vídeo tem que deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá galera? Então ó, faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão e eu vou me transformar agora mesmo E muito bem galera, eu já fiz a minha super transformação Então agora a gente pode ir correndo pra base secreta pra começar a investigação do vídeo de hoje Porque é sério, quando eu tô falando que uma coisa muito séria aconteceu, vocês tem que acreditar em mim galera É uma coisa muito séria mesmo, então agora vamos entrar na base secreta, porque a Gossip Girl acabou de me mandar uma mensagem Me contando o que tá rolando no mundo pra ajudar na nossa investigação Então a gente tem que ler a mensagem pra tudo ficar mais simples, não é mesmo galera? Então vamos lá, mas eu não sei pra que eu subi aqui né gente, se eu podia muito bem ter olhado a mensagem pelo meu tablet aqui embaixo Porque ela me mandou uma mensagem pelo celular, então vamos dar uma olhada aqui galera Ela diz que é uma fofoca muito quente, vamos dar uma olhada Ela diz que tava saindo pra conferir tudo, porque tem novidades rolando no mundo do PKCD Que eu já postei pra vocês no meu canal secundário, tipo patch novo e novos uniformes e tal da Copa do Mundo Só que aí galera, ela diz que olhou uma coisa muito estranha no céu E ela viu algo muito, muito intrigante E quando tem algo intrigante eu amo, porque eu quero descobrir Ela diz que seguiu a pista e quando chegou na ilha da diversão Ela encontrou um cientista com um visual diferente E um laboratório esquisito com painéis emitindo luzes para o céu e mensagens de erro por toda parte Meu Deus, aí tem a foto que ela falou galera É realmente um cientista, painéis com mensagem de erro e uma luz, mano Tá bom, tá bom, tá bom Ela falou que tinha visto isso lá na ilha da diversão Então não vamos contar a conversa e vamos direto pra ilha da diversão Deixa eu pegar meu carro, eu preciso correr, eu preciso acelerar Ai meu Deus, eu vou de bike mesmo Eu vou com o primeiro negócio que aparecia aqui galera Vamos correndo rápido, 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 rápido Porque ela disse que viu na ilha da diversão Será que aquilo ali perto da nova loja é o portal que ela tanto falava? Aquilo sempre me pareceu mesmo um portal Mas eu não sei se ela tava falando disso Ah, onde é que tá? Ah, peraí galera, eu acho que tem alguma coisa errada aqui Aquela foto que a Gossip Girl mandou não tava aqui ainda não Não tinha nada na ilha de diversão Isso tá muito estranho Só o portal novo que abriu ali pra ilha dos pets, né? Mas será que é lá dentro? Deixa eu dar uma olhada Um bom detetive não deixa nada passar A gente tem que investigar porque vai que é Deixa eu ver É, pelo jeito não Não tem nada de painel com erro, luz piscando, nem portal Ai meu Deus do céu Galera, será que isso daqui é a luz que ela tanto tava falando? Tá, mas não tamo entendendo nada Então vamos continuar lendo o e-mail dela A mensagem que ela mandou pra gente Pra gente continuar tentando decifrar esse mistério Beleza, olha só Ela disse que conversou com o cientista pra entender O que era aquela bagunça toda E foi então que ele contou um segredo pra ela Hum, segredo, eu amo segredo Ele tá trabalhando numa descoberta incrível Que promete trazer uma nova espécie de pets Para o universo do PK-XD Pra celebrar o Natal É verdade, o Natal do PK-XD tá quase chegando E o cientista e os admins do PK-XD Já devem estar trabalhando pra preparar alguma coisa Muito legal pro Natal Que na minha opinião É a melhor época do ano Você acha que o Natal é a melhor época do ano? Se você acha, comenta pra eu saber E se você prefere outra atualização Comenta também que eu quero saber Tá bom, gente? Agora, ó Tem mais uma imagem que eu quero olhar aqui, galera Olha só Ela, junto dessa imagem Ela mandou o cientista mexendo nessa máquina doida dele Que ele tava tentando criar um pet Ou então trazer coisa nova pro universo Isso eu já entendi, galera Mas ela disse que na correria Pra deixar a surpresa pronta Ele tentou acelerar os experimentos E acabou perdendo o controle E BOOM Alguma coisa explodiu O portal estranho se abriu no céu do PK-XD E começou a causar a maior bagunça Então era isso mesmo, galera A luz era um portal como a gente falou, mano Será que o portal é aquele ali perto da loja? Não, 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 não Eu acho que não Porque aqui tem uma foto desse portal Dá uma olhada só Quais efeitos será que esse portal vai trazer para o nosso mundo? Parece que nenhum cientista sabe A Gossip Girl tentou tirar uma foto pra ver o que tem dentro do portal Mas ela não conseguiu identificar Mas olha só A foto tá passando aí pra gente ajudar a Gossip Girl, galera E olha só que coisa mais curiosa O portal que tava lá Parece realmente com esse portal Que tá aqui, galera Mas esse portal aqui Aparentemente é só um portal que abriu Pra essa lojinha vir pro mundo E tá aqui aberto ainda Então a qualquer momento Esse portal pode sair daqui do jogo, mano Que coisa mais legal Tá bom, então Então vamos deixar isso de lado E agora vamos olhar a foto que ela mandou Porque tinha algo dentro desse portal, gente Então vamos ver pra ver se a gente consegue decifrar Qual é o mistério que tem dentro do portal do PK-XD Beleza, galera Tá aí a foto pra vocês Eu vou dar um zoomzinho pra gente conseguir investigar melhor Então tá bem grandão na tela E dentro do portal tem alguma coisa Alguma imagem que tá vindo para o mundo do PK-XD Mano, o que será que é isso? Tá parecendo um trenó de Papai Noel, galera Não dá pra ver direito porque tá meio borrado E a máquina não parece estar muito bem não Vocês estão vendo ali, mano? A máquina, ela tá vermelha E tá saindo fumaça E tem um símbolo de alerta Um sinal vermelho, amarelo, na verdade Na tela do computador do cientista, mano Isso é muito, muito preocupante, gente Mas olha lá Vocês acham que isso aí é um trenó realmente? Eu, sinceramente, não sei Mas eu espero que você comente aí embaixo O que você acha que é isso Pra ajudar a Gossip Girl a desvendar esse mistério, tá? Eu acho que tudo isso pode ser evidências De que a atualização do Natal tá chegando, galera Mas a Copa do Mundo nem acabou E o pessoal já tá ansioso pro Natal Eu entendo, mas eu também tô muito ansioso E é por isso que eu não tava nem lembrando Que tinha Natal esse ano, galera É verdade, Natal é todo ano Então a gente vai ter que trabalhar Pra descobrir tudo sobre essa nova atualização Do Natal do PK-XD Beleza, pessoal? Então comenta aí embaixo o que você acha E não esquece, ó Clica aí embaixo no botãozinho Seja Membro Pra você ter acesso a uma conta exclusiva De PK-XD e jogar comigo, beleza? Porque é igual agora Eu tô jogando numa conta exclusiva Para os membros Esperando vocês entrarem Pra jogar comigo Então se você quiser jogar comigo É só clicar aí embaixo No botãozinho Seja Membro E aí você entra para a escola Linha dos Espiões E pode jogar comigo Ganhar salvo nos vídeos Enfim Só coisa legal Beleza, galera? Agora eu vou lá Porque eu tenho muito trabalho a fazer Então eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau Tchau